O tempo em vida a justiça é luz, a Deus e a Cristo, Senhor, eternos consagração, respeito ao mundo amor, e interna veneração. Pasos por Cristo escondidos, seres para a glória de Deus, e todos os tempestinos, a santidade do Deus, a Deus e a Cristo, Senhor, eternos consagração, respeito ao mundo amor, e interna veneração.